Não tem como não lembrar dos panetones, né? Eles chegam com tudo nessa época e todo ano tem uma novidade. Os panetones especiais ou gourmet garantem até uma renda extra pra muita gente. E tem cada delícia, olha só. Imagina você ganhar ou presentear alguém com essa delícia. Panetone recheado com Nutella e leite ninho. Esta é apenas uma das opções de recheio que essa microempresária faz. No ano passado, Júlia decidiu investir na iguaria e o negócio deu certo. Vale a pena investir em panetone gourmetizado? Vale, vale porque o pessoal gosta muito, muito mesmo. A gente, nós confeiteiras, a gente fala que é uma segunda páscoa pra gente. Porque a páscoa a gente vende muito e o panetone ele vem pra gente realmente vender mesmo. No ano passado, eu faturei em média de 2 a 2,500 e esse ano eu pretendo dobrar. Lenise, confeiteira de mão cheia, também entrou no mercado dos panetones em 2017 e já tem muitas encomendas para as festas do fim de ano. O panetone tradicional, todo mundo, assim, supermercado, padaria, eles já vendem o... E como eu já fazia os bolos de pote, os doces, o recheio, já ficaria mais fácil de fazer junto com os panetones. E como tá uma febrezinha, né, o panetone trufado, tudo trufado, eu pensei, ah, vamos esse ano pra ver de novo. Aí esse ano, graças a Deus, eu tô divulgando desde novembro, aí até agora eu já consegui mais tantos encomendas. Os panetones gourmetizados pesam cerca de um quilo. No cardápio, uma infinidade de sabores. Tem o de Kinder Ovo, de Ferrero Rocher, o de mousse de limão, mousse de maracujá. Tem o de Ninho, como eu falei, né, que é o que mais sai. O chocolate branco. Tem os três chocolates, né, que você quiser aproveitar, põe um chocolate ao leite, o meio amargo e o branco. Difícil escolher o mais gostoso. Certo mesmo é que o panetone estará na ceia de muita gente. É o principal, não é? A senhora gosta? Adoro. Eu acho que tem cara de época de Natal. Me dá um sentimento bom. Dá mesmo. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, jornalista mineira lança livros...